Tá piscando, irmão? Peraí, deixa eu ver. Tá, se tá piscando, tá gravando. Já tamo nós aqui na correria das entregas. Barberagem, posse de caudas. Tá piscando, tá gravando, irmão. Esse cara do Gol Vermelho acabou de me dar uma fechada. Quase que eu morro. Esse. Ô, mano, você tá maluco, cara? Ô, você não pode fazer isso não, rapaz. Você vai matar os outros, fila da mãe. Pra não te xingar de outra coisa. Seu bosta. O cara quase me atropelou esse merda aí, ó. Pena que eu não tava filmando. Você não pode fazer isso não, rapaz. Você tem que olhar. Você quase me matou ali, você viu? Não, mas, meu, você tem que olhar, cara. Isso aqui serve pra quê? Não, foi mal, cara. Aí, se eu tivesse morto, velho? Se você tivesse me matado? Não, mas você tem que prestar atenção, irmão. Desculpa, é, né? Ah. Ô, desculpa. Se eu tivesse morto no show, você não ia pedir desculpa, né, cara? Caraca, mano. É pena que eu não estava filmando, mano. Eu não tava filmando. Eu não aceito suas desculpas, não, cara. Não aceito mesmo. Se eu tivesse morto no chão, cara, estirado no chão. E aí? Você ia pedir desculpa pra minha família? Você tem que pensar antes de fazer as coisas, rapaz. Pensa, olha no retrovisor. Retrovisor pra você serve pra quê? Nossa, cara, eu tinha parado com isso, velho. Mas não dá, cara. O sangue subiu. Vocês me desculpam, mas eu tinha que... Eu tinha que registrar isso. Cara, eu tava vindo na velocidade normal ali da via. 50, 60 no máximo. O cara me atravessou na frente, meu. Impressionante, cara. Deixa eu colocar um gás aqui. Tá nó, tá caro. Tá nó, aqui tá caro. Nossa, cara, eu tô até nervoso, velho. Olha. Nossa, tô tremendo, cara. Nossa. O cara pediu desculpa, eu nem aceitei. Eu não consegui nem aceitar as desculpas dele, cara. Impressionante. Vou colocar um gás aqui. Vocês ficam com os vídeos anteriores aí. É nóis. Quanto tá a gasolina? Ah, cara, coloca etanol mesmo. Põe em cinco reais. E aí, tchau, gente. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.